Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Alguém te seguiu? Sou um profissional, já te falei. Vai, vai, vai! Ontem na noite, Marcelo interceptou uma mensagem codificada. O tesouro do Mussolini é a nossa chance. Receber tudo de volta do que eles nos roubaram. A prefeitura é um matadouro. Só precisamos de três homens. Precisa necessariamente ser um homem? Um peso-penna. Um detonador. Beba a anarquia. Um motorista. Giovanni Fabri, o campeão da Mille Miglia. O Fabri não é confiável. Por quê? Ah, que bom. E o que vamos roubar? Um ladrão. Deixa o iPhone em paz. Ou eu vou enforcá-lo. Você e seus amigos esfarrabados. Não vão ser enforcados por uma rapidinha sua, hein? Eu não prometo nada. Porque quando as pessoas nos olham, elas são indigos. Eu não. Eu vejo pessoas virtuosas. E essa é a chance de vocês provarem isso. Abaixa, abaixa, abaixa! Uma pessoa me falou que ninguém pode ser mais esperto que a história. Tribone! Pedro! Que se foda a história. Eu não sei o que vai falar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.